A Ponte de Londres 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 Se você soltar Bom, já foi o bem Já foi o bem Vai em 4 Vai mais 4 quilos Se ganhar, vai para 14 Então tá bom, 14 quilos 12 12 Segura a cola 14 quilos A mais 4 Se suportar, tá 18 18 quilos Vai para 20 20 quilos Só que não 22 22 24 24 24 24 10 quilos, 10 quilos para a galera tudo. Vai mais pular? Vai. O que faltar é para dar 2 quilos. Só tem lá, vamos pegar. 14 quilos. 14 quilos para o primário. Pode ir lá. Tem que soltar o bairro, todos os dois, viu? Solta o bairro. 14 quilos, é isso? 14 quilos, mais um. 18 quilos. 18 quilos, dá para 18 quilos. 22? 28? Dá para 60, 29? Para lá. 29 quilos. 29 quilos. 30, 29? 30 quilos. É isso? 30 quilos. Acc Porter. 30, 31, 31. 15, 45. 21. 222, 3. 234, 3, 3, 2, 1, 3, 4, 1, ver... 23, 4, 1, ver... 23, 5, 2, 1, ver... 23, 45, 1, ver... A ponte de Londres vai cair, vai cair A ponte de Londres vai cair, linda senhora Faixa a ponte com paus e pedras, paus e pedras, paus e pedras Faixa a ponte com paus e pedras, linda senhora Faixa a ponte com paus e pedras, paus e pedras Faixa a ponte com paus e pedras